Olá, psicos! No vídeo passado encontramos muitas, mas muitas coisas importantíssimas. Primeiro, quero mostrar pra vocês aqui a Mega Stone do nosso Edu Ice, o nosso Charmeleon, que no caso, olha só, ele já tá com a Mega Stone do Charizard Y. Não só isso, outra coisa importantíssima é isso aqui. Todas as Stone, ou boa parte das Stone, já estão aqui. E quando você usa, ela continua aqui, porque é um item-chave. Então, mano, usa e abusa, mano. Aproveita, faz o que tu tiver de fazer. E mais uma coisa, olha só, temos aqui agora o nosso Joachun na Party, mano, quem foi que pediu pra termos ele? Foi o nosso querido amigo Guta. E é aquela situação que ele tá representando a Party junto com cada um de vocês que deram like no comentário dele. Ele também falou sobre o Ambryon, só que a native sempre tava vindo modest ou timid. E o Pokémon que equipa melhor essas natives é ele. A melhor native pro Ambryon era a Calme, só que só apareceu uma vez e eu cometi o erro de voltar o save. Pois é, fui burrão. Mas, enfim, agora que a Party tá bonitinha, provavelmente vamos encontrar alguns Pokémon que são aquáticos. Guta, vá lá pra frente, você vai representar. Ah, episódio do SC, o garotão. Eu ainda não tenho aquele Thunder Plate maroto pra colocar pra ele. Não sei se é Thunder Plate o nome certo. E esse Psychic, ele pode ajudar bastante com o nosso Betinho, que olha só. Ele aprendeu o Psycho Cut, que pode ajudar bastante. Agora, bora dar um olhar por aí. Ou podemos explorar a caverna mais um pouco. Ah, já explorei demais. Vamos diretamente para a State Party. Pode ser que tenha alguma coisa decente lá, pode ser que não. Mas antes, vamos ver o nosso Guta. Vamos ver se ele realmente amassa. E, olha só, tá representando. E o level cap é 30. Pois é. Tem alguns Pokémon que tá no level 31, como, por exemplo, o Betinho e o próprio Eduardo. Agora, por quê? É porque eu fiquei upando tanto, tanto, no mesmo lugar, que eles acabaram upando com pouquíssimo de experiência que eles ganham. Como vocês podem ver, olha só. Nessa batalha não vai dar pra ver. Mas na próxima, possivelmente sim. Essa aqui, por exemplo. Olha só a experiência do nosso Guta. Ó, tá baixinha, ó. Nem vai aumentar. Olha lá, aumentou, mas foi muito pouco. Eu suponho que eu tenha ganhado pouquíssima experiência. E por aqui, normalmente, teria um Earth Scale. Só que aqui não tem. É a segunda vez que eu tento encontrar, mas não consigo. Tem alguma coisa muito errada com esse jogo. Mas eu creio muito que seja aquela situação que eu falei pra vocês. Que tem uma certa cidade, que naquela cidade tem o Move You Remember. Move alguma coisa. Enfim, você pode reaprender seus moves. Você pode modificar seus moves. Pode ser que tenha um Move de Egg, não sei. É só chegando lá pra saber. E outra coisa sobre o Guta, que é muito interessante, é que ele veio com o Volt Absorve. Ou seja, o Move elétrico não dá dano na gente, mas sim nos recupera. Isso é sensacional. Já tem um serzinho diferenciado aqui. Vamos falar com ele. Eu sou o Professor Cicamon. Ele estuda o fenômeno chamado Mega Evolução. E ele tá falando sobre Hoenn. Opa! Pokémon. Caraca, é ferra, mano. Mas olha só, vou deixar isso aqui com vocês. E aí, quem vocês querem? Vocês querem um Chespinho, Fenequinho ou um Froakie? Além disso, temos espaço também pra mais um Pokémon. Então, um Pokémon que você vê na grama. Um Pokémon que eu já batalhei. Deixem aí nos comentários que... Se seu comentário receber é aquela quantia suprema de like. Pode ser que seu Pokémon brote na party com o seu nome. Pois é, você vai representar a party. Assim como o Guta, Eduice, o Betinho. O Betinho é ícone. E o Degai. O nome tá Noely porque eu não consegui mudar. Mas o Degai que fez a escolha da Noely. E agora aqui, aquela parte que eles podem vender itens interessantes... Olha lá. Mano, é isso que eu falo, cara. É isso que eu falo. Itens interessantíssimos. Se eu tivesse com o Pikachu, o Light Ball ia amassar, mano. Sério, eu ia amassar demais. Bora ver umas coisas aqui. E o Guta não gosta tanto assim de mim. Até porque ele apareceu... Oh, Heart Scale. Pois é. Eu vou pegar uns 10 que provavelmente pode ser útil. Tiny Mushroom também, mas eu vou optar mais pela Heart Scale. Tem vários Charges aqui que é bom. E eu não entendo porque ele vende Nugget, Big Poe, Poe. O próprio Poe, Big Poe e o Nugget. Eles são itens que você tem que vender. Então você comprar esses itens não faz sentido nenhum. A menos que tenha alguma utilidade que eu não sei. Aí, feia. Cara, Pokébola aqui nem vale a pena comprar, cara. Porque, né, no início do jogo a gente fez aquele glitchzão supremo. Não é um bug. É apenas uma coisa que o jogo nos proporcionou. Que a gente podia ter Master Ball praticamente infinita. Tanto que se eu voltar lá não vai ter. Então foi numa parte específica. E de venda nessa cidade eu criei que seja só isso. Mas ainda vou continuar vasculhando. Aqui também tem o Marte, como vocês sabem. O Marte ele também vende coisas diferentes. Como por exemplo aqui o Poison Barbie. E Never Mute Ice. Muito bom. Aqui você pega o Suti Bell. Pelo menos nas outras versões. Beleza, continua pegando. Esse cara aqui aparentemente ele quer um Pikachu. E com o Pikachu em mãos ele pode nos dar alguma coisa. Essa casa aqui normalmente tem o Name Ritter, se eu não me engano. Mas como já temos, aqui esse cara provavelmente fala sobre outra coisa. E nessa casinha aqui, olha só. Tem esse carinha aqui que ele fala sobre o Sentiu de Alula. Só que eu acho que ele trocaria por um Sentiu normal. Só que como eu não tenho, não tenho condições de demonstrar. Mas provavelmente eles devem vir com algum Plate, alguma coisa assim. Se for Plate, provavelmente algum Plate do tipo Ground. Agora sim, vamos ir direto pra missão. Falar com esse carinha, beleza. Eu nunca desço aqui pra falar com os caras. Porque realmente nunca vale a pena. Agora que falamos com ele. Essa partezinha aqui liberou. Vamos entrar. Vamos rebocar geral. Esse carinha aqui ele vai nos dar o Tiff. Não, normalmente ele daria. Estranho. E tá aqui também a professora Juniper. Aparentemente, ela também pode nos dar um Pokémon. Só que eu acho que eu não vou falar com ela ainda. E agora sim, chega aí meu consagrado. Vamos ver essa batalha. E tome ele um, cai, vai. Você também, tome ele um, cai, vai. Tu também. Mas você não vai batalhar contra mim? Não vai. Porque isso aqui não é Pokémon Flora Sky Rebirth. Porque se eu não me engano, é só no Flora Sky Rebirth que ele quer batalhar conosco. Porque a professora ainda tá ali. Ou seja, provavelmente a minha teoria de que ela vai nos dar um Pokémon é verdadeiro. Agora, como essa parte aqui é elétrica, eu acho que não é uma boa ideia manter o Guta. Mas sim, pode ser Betinho... Não, Edu Ice. Edu Ice ou a nossa própria Noelle. Porque se a gente encosta em alguém, provavelmente a gente vai ficar daquele jeito, né? De super paralisado. Porque a bola aqui... E Swagger, beleza. Caso tenha uma batalha difícil, eu acho que o Swagger pode me ajudar bastante. E aqui a batalha contra a Mei, provavelmente, normalmente teremos sim uma batalha contra ela. E sim, temos uma batalha contra ela. Vai ser difícil. Creio muito que não. Creio que seja bem tranquila. Eita, ataque errado. Toma isso aqui, ó. Beleza, caiu. Conta você, você me rebocaria. Então, vai lá, Betinho. Acho que você amassa. Então, saco. Cut. Boa, garoto. Vencemos. Normalmente ela não nos daria o item falha. Só que dessa vez ela nos deu o UTM de número 56. Que no caso aqui seria... Ling flying. Não sei o que é isso, não. Mais uma coisa. Chegando aqui, tem essa subidinha aqui que nos leva pra... Opa! New Malville. Beleza. Só que eu nem posso interagir ali. Não tenho a chave, então eu não posso interagir. Agora eu fico me perguntando. Se eu tiver a chave, eu posso interagir? Eis a questão. Outra Pokébola, Lightball, que provavelmente seria muito útil pro Pikachu. E como vocês viram o Pichu na grama, então provavelmente você pode ter um Pikachu. Só que é aquela situação. Se eu não me engano, o Pikachu, ele só brota se você evoluir por felicidade. Ou seja, você tem que manter a felicidade do Pichu altíssima. E evoluir por felicidade é complicado. Tá aí o próprio Riolo, que não me deixa mentir. Bom, eu decidi voltar pra interagir com a professora Juniper. E olha só, temos aqui as opções de Pokémon dela. Que no caso, são esses. O Sniive, tá aí o garotão. O Tepig, tá aí ele também. Ou o Oshwatt. Você decidi aí se você quer um deles na party. Mas também tem isso aqui. Quando você vence essa moça, ela fala sobre o Zeg, que no caso era todos os Pokémon que estavam na party dela. Ling Ling, Mime Jr, Happening, o Snorlax em miniatura, o Riolo ou o Mantaiki. Tá aí, mais opções de Pokémon pra você escolher. E a cara situação, mais like, tiver seu comentário. Maior a chance do seu Pokémon brotar aqui. Beleza? Bora sim, bora partir pra cidade. Vamos ver o que tem por aqui. Aqui é aquela parada simples. Eita, Priolo. Ela não fala sobre o Coin Case, mas. Ainda bem que eu não comprei a carta lá na outra cidade. Senão ia passar vergonha. Aqui ele vem de algo diferente, que no caso é o Magnet. Fora isso, acho que nada. Acabei de pegar Thunder Wave aqui, ou não? Acho que não. Sim, foi o Thunder Wave. Thunder Wave pode ser muito útil. E aqui é o cara que dá Rock Smash, só que obviamente ele não vai dar, né? Porque não é necessário. TM 31. Qual é esse TM? Wiki Break. Muito bom, muito bom. Interessante. Tito a Bike, caso você queira pegar. Qual das Bike eu vou pegar? Acho que eu vou pegar a Acro. Pronto, agora temos a Acro. Opa, como assim tinha Acro, mano? Do que você tá falando? O que você vai me dar? Por que tá aparecendo o meu dinheiro ali? Você gostaria de se juntar à equipe Aqua? Pô, o que é isso, cara? Mó dinheirão pra entrar na equipe Aqua? Eu vou colocar aqui não, mas talvez mais pra frente eu coloque aqui sim, só pra ver o que é que acontece. Qual o desfecho dessa minha opção. E aqui, normalmente, encontraremos o Wally. E o Wally falaria sobre as batalhas. E obviamente você batalharia com ele e deixaria ele muito triste. E aqui também, mano. Aqui eu posso entrar pra equipe Magma. Não, mano. Não, não. Deixa quieto. Mas eu queria ir. Aqui você tem a opção de aprender o Earth Power. Eu não consigo aprender porque nenhum Pokémon aprende. Aqui você tem a opção também de aprender o Nukoff. Eu vou colocar pro Betinho que eu acho que seria útil. Aqui você aprende o gasto do Acid, pode ser que seja útil pra você. E aqui o Dual Chop. E aqui eu não posso fazer nada porque eu não tenho o Coin Case. Então, né, me lasquei. E eu nem sei onde é que pega, já que não é o padrão. E aí, Watson? Qual foi? O que você vai me pedir? Ele falou alguma coisa sobre New Malview, alguma coisa sobre Rotom. Então, possivelmente, na sua objetiva, vai ir pra lá. Isso faz todo sentido porque, normalmente, não existe essa partezinha aqui. Só com o Surf. Então, se ele tá pedindo pra irmos pra cá agora... Aí, real, liberou até o local, ó. Exato. Caraca, olha só quem eu achei, mané. Andando aqui, de boa. Tranquilão, apareceu um Melton. Vou capturar só de meme mesmo. Mas ele não vai ficar na parte. Shock Drive. Será, mano? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o que eu tô pensando? Eita, Priula. Caraca, mano. Peguei o Z-Move, cara. Provavelmente é pro Raichu. Óbvio que é pro Raichu. Mega Stanner do Anfros. Ok. Picar em um Z. Isso aqui é o Z-Move do Pikachu. Ok. E substitui o Volt-Tacon. Muito bom. Zap Plate. Eu acho que é a mesma coisa, né? Sim. Mas... Genesect. Isso aqui que é o Zap Plate. Nossa, mano. Eu não sou muito burro. E Ground 1Z. Ok. Quanto aqui, agora que o couro come. Agora que a treta começa. Será que eu tenho que interagir com a máquina? Minect. Beleza. Provavelmente isso aqui é a Mega Stanner do Minect. O girador tá rodando. Ok. Alguma coisa aconteceu. Obviamente, o Rotom brotou. Vou capturar ele porque ele é muito raro de aparecer. Então, tá aí. Já resolvemos a treta. Bora vazar daqui. Ah, e caso você queira ver aqui, ó. Como é que tá o status do Melton. Tá aí, ó. Esse Moveset. Aqui também, do Rotom, a tipagem dele. Tá aí, os status dele. Tá bonitinho. Mas agora eles estão na box. Beleza? Ih, tá friola. Mais um aqui, ó. Mais opção de Pokémon. Vamos ver aqui. Ah, um Pokémon que o final da evolução requer amizade. Entendi. Então, provavelmente eu teria que ter um Riolo. Mostrar pra ele alguma coisa do tipo. Ou um Pichu. Pichu também serve. E aqui, podemos entrar no Ginásio. E nem pro Watson aparecer e falar. Meu consagrado, muito obrigado. Ó vacilão, mano. Outra coisa muito importante. Como que eu consegui chegar nesse level muito rápido? Dá só o comentário do nosso amigo Hamilton. Basta você interagir com esse cara aqui. Que ele simplesmente vai atacar um monte de Aldino em você. E aí, você pode upar tranquilamente. Só que como eu tô no level cap, eu creio que eu não vou upar. Olha só. Tá vendo? Eu não tô upando. Pouquíssimo de experiência que eu tô ganhando. Mas quando eu ganhar o Ginásio, pode ser que a Zaldino me dê mais experiência. Só que eu não vou fazer isso. Só se for um caso muito extremo. Aí sim. Ih, maluco. Pikachu de boné ferrou. Toma. Toma. Nossa, mano. O cara só vai botar Pikachu de boné. Acho que bom que somos mais rápidos e a gente consegue derrubar ele com um hit só. Bem que o último não conseguiu me atacar. Prontinho. Todo mundo foi derrotado. Agora sim o Kolo vai comer de verdade. Batalha contra o líder. Deseja-me sorte. Pois agora o negócio vai ficar cabuloso. Vem, garotão. Eita. Já começou assim. Tá, beleza. Mudou o campo. Perfeito. Eu acho que debuff não vai funcionar. No caso, o Sleep. Ou é só o Sleep que não pega. Mas o Confusion Ray talvez pegue. Não sei. Eita. Eita, prelo. Eita, prelo. Ah, eu fico paralisado, né? Então tá de boa. Ó. Tá. Saiu. Beleza. Mano, vocês vão apanhar pra minha Noelle? É isso mesmo? Não. Mas o Betinho brota, ó. Saiu um Sword Dance aqui. Malotex. E agora um Break Break. Perfeito. E é isso. Vencemos com muita facilidade. Falou sobre level 40. Volt Switch. Volt Switch é muito útil. E é claro que é pro nosso Guta. E agora, por esse número imenso de Pokémon, como vocês sabem, é com vocês. Quem é que vai entrar pra nossa party?